Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme a passar na Rede Globo é o filme Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, o filme de 2003, é um filme de ação e ficção científica, um filme que eu costumo muito assistir, um filme que é o Arnold Tchardegg, muito conhecido por essa franquia de Exterminador do Futuro, que tem vários filmes a passar na Rede Globo, o filme Exterminador do Futuro 3, A Rebelião da Máquina, o filme de 2003, Na época, o filme teve um orçamento de R$ 187 milhões para ser feito, o filme recadou das bilheterias no cinema, com R$ 183 milhões, uma boa bilheteria para o filme Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, o filme teve uma aprovação de 69% no site Rotamatois, as críticas, 69% críticas. Na intenção de eliminar Joe Connor, um dos líderes dos Mandos da Máquina enviam um novo Exterminador do Futuro, Exterminador do Futuro, em seu encalço TX, para protegê-los, proteger mais uma vez o Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, A primeira vez que assistiu esse filme foi em 20 cassetes, eu loguei esse filme, um filme que eu curti assistir, é isso, se você gostou, se inscreve no canal, para ter mais notícias de filmes, e saiba, saiba... Eu enfrento os raios, entro em portais...